Pizza sem forno, sem leite, sem ovos e você faz na frigideira. Em um recipiente, vamos começar adicionando 30 gramas de manteiga derretida, 1 colher de chá de açúcar, 1 1⁄2 colher de chá de sal, 1⁄2 colher de chá de fermento biológico e agora vamos misturar tudo isso muito bem. Em seguida, adicionar 100 ml de água em temperatura natural e vamos voltar a mexer. Feito isso, vamos acrescentar aos poucos 1 xícara e meia de farinha de trigo, lembrando que a xícara aqui que estou utilizando tem 200 ml. Quando a massa estiver nessa consistência, vamos adicionar mais um pouco de farinha e vamos mexer com as mãos. E esse é o ponto ideal da massa, ela molhe, mas não grudando nos dedos. Agora vamos sovar por 2 minutos. Após sovar, vamos deixar essa massa ao lado, em uma bancada, vamos adicionar um pouco de azeite e vamos começar a abrir toda essa massa. Utilize um rolo para abrir essa massa, para ficar por igual. Vamos abrir no tamanho da sua frigideira. Aqui a frigideira que estou utilizando tem 22 centímetros. Com a massa pronta, é só adicionar na frigideira e terminar de espalhar com os dedos. Vamos tampar, deixar em fogo baixo por 5 minutos. Após esse tempo, é só a gente virar essa massa. E agora vamos rechear. O recheio fica ao seu gosto. Aqui eu utilizei um pouco de molho de tomate. Um pouco de mussarela. Calabresa. Azeitona. E um pouco de cebola em rodelas. É só tampar e vamos deixar por mais 3 minutos. Após esse tempo, já está pronta a nossa pizza. E pessoal, essa pizza fica incrível. Sinceramente, não tem como resistir. Faço na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Uma receitinha super rápida, fácil, que fica deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Bob na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau. 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 Obrigado.